Mais de mil servidores públicos ativos e inativos do Piauí estavam recebendo o auxílio emergencial do governo. Dinheiro destinado a pessoas de baixa renda e sem emprego que estão em situação de extrema carência nesta pandemia. Foi através do cruzamento de dados que a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas do Piauí descobriram que 1.081 servidores públicos ativos e inativos municipais e estaduais e pensionistas receberam o auxílio emergencial de forma irregular gerando um prejuízo para a União no valor de R$ 853.200. A irregularidade foi descoberta a partir do fornecimento das folhas de pagamento de órgãos públicos entre eles o governo do Piauí, a Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça além das prefeituras e câmaras municipais dos 224 municípios do Estado. Na semana que vem, o TCE vai encaminhar um ofício aos órgãos onde os trabalhadores estão lotados informando sobre o ressarcimento do valor recebido indevidamente. A devolução deve ser feita pela internet. Caso contrário, a pessoa pode responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. Tanto os agentes públicos quanto os pensionistas têm à sua disposição um canal criado pelo Ministério da Cidadania para fazer a devolução do recurso que é devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br É só informar o número do CPF identificar lá qual é o banco por meio do qual pretende fazer o recolhimento que é via GRU. Absurdo, né? Servidor público recebendo salário todo final de mês tirando o dinheiro e quem está passando necessidade que está desempregado e não tem outro meio de botar comida na mesa. É um duplo crime, né? Estelionato, como foi dito, e também de tirar a comida de quem está precisando sem nenhuma outra fonte de renda. E aí Obrigado.